A CIDADE NO BRASIL 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 Direto para o goleiro sem susto. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Lá vem ele. Tem muito espaço pela ponta. Para fora. Boa chance. Passa perto e vai embora. E seria um golaço. Porque o ângulo era muito fechado dali. Ainda assim levou muito perigo na finalização. Sobra campo. Lateral está livre. Defende sem muitos problemas. Pega com tranquilidade. Sem surpresa. Preciso. Para cortar o passe. Está marcada a falta. E tem gente pedindo cartão. Bom corte. A jogada era boa. Álvares recebe. Álvares recebe. A bola passa. Vai para fora. Veio de longe. Sem perigo. Antecipou muito bem. Fez o corte. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Bola tranquila. Defesa segura. O time está com muitas dificuldades para criar. Para chegar lá na frente com perigo. Tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa para conseguir empatar esse jogo. Entendi. Caiu. Abaixar para estar quente para essa galera. E para se recuperar do jogo. Tem que tomar bola de volta. Se tem campo, ele carrega. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse. Fineta com a bola. Não entra. Boa defesa. cobrou. Manda na área. Veio fechada demais. Vai lá. Segura a bola o goleiro. Sem problema. A pita encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Lusail Mysterium. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Levantou a bola forte demais. Defesa tranquila. Dá para armar pela lateral. Houve um toque ali. Um desvio. É escanteio. Confirmado. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. E aí. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Cobrou na área. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Passa de passagem. Bola tranquila direto nas mãos do goleiro. Com o espaço desce a ladeira. Defendeu. O goleiro pega firme. Não dá rebote. Tava cara a cara. Falta. Será que vem cartão? Defesa tranquila. Segura. Defesa tranquila. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. É pra fazer. A um rimelis. Gol! De quem segue atacando. Ampliu a diferença pra dois gols. E olha o replay do lance. Bola cruzada na área, buscando alguém. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Gol! 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 E a esporte se informa. Dois a zero no placar. Gol! Gol! O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Conseguiu tirar a bola. Arremesso. Gol! Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Vão descendo, ganhando o campo. Sai pela linha lateral e arremesso. bem, escapa da marcação. Correu risco. Carrinho na área, perigoso. Substituição, jogo parado. Atenção, escanteio na área, afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Lá vem o escanteio. Bateu no meio da área. Atenção, rebote. Atenção, rebote. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Vai descendo com a bola. Defesaça do goleiro. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Cobra, atenção, na área. Atenção, tem chance de contra-ataque. Desce no contra-ataque. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Atenção, atenção, está na cara do gol. Está marcado o impedimento. Que lance difícil. Foi por muito pouco. Leu bem, se posicionou e cortou uma bola. 40 do segundo tempo. Bom corte. Leu bem o lance. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Afasta de soco o goleiro. Afasta a defesa. Ela sai pela língua de fundo. É escanteio. Levanta para a área. Veio fechada demais. Vai lá. Segura a bola o goleiro. Sem problema. Atenção para voltar para o jogo. Defesaça. Afasta o perigo. Escanteio batido. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Fugiu da marcação. Falta, falta perigosa. Dá até para mandar para o gol. E é fim. De papo, acaba o jogo. Que resultado para eles. Fora de casa. O time até podia ter construído uma vitória mais tranquila. Mas o que importa é que venceu o jogo, Vilani. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Eu gostei da partida dele hoje, Vilani. Marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória. Tchau. Abertura